Bom galera, aqui quem fala é o Tarcísio e vamos com mais um vídeo curto para apresentar essa segunda versão desse jogo que eu acho fantástico, que é o Malleus. Essa segunda versão se chama Malleus 1666 ou 1666. Para quem não sabe do que eu estou falando, lá no começo do canal, acho que entre os 10 primeiros vídeos do canal, eu fiz um vídeo falando sobre o Malleus, que é um jogo print and play da editora Coisinha Verde, gratuito, e passado alguns anos o Tiago Jung, lá do Coisinha Verde, fez essa segunda versão em que ele reformulou as peças e acima de tudo ele reformulou algumas regras, acrescentou algumas coisas, tirou outras e fez um jogo ainda mais legal. Esse jogo não é para falar das regras e também não é para fazer um gameplay, é só para mostrar as peças porque eu realmente acho que esse jogo merece isso. Então você vai lá no site da Coisinha Verde ou então digita no Google Malleus 1666, Coisinha Verde já vai aparecer para baixar, ele é gratuito, você baixa os arquivos e vai imprimindo. Faz isso, dá uma leitura nas regras, as regras elas estão de alguma forma assim. A proposta do jogo ainda continua similar à versão anterior, mas tem bastante coisa diferente nas regras. A parte de geração de masmorra, tudo, ela continua bem parecida, mas a resolução mudou, não tem mais aqueles dados do destino. Agora usa um D6 normal. Os monstros agora tem um ataque fixo, você não rola, eles sempre atacam. Está mais mortal, mas ao mesmo tempo os personagens têm mais coisas para usar. Tem bastante itens, relíquias, itens lendários, itens comuns, tesouros. E eu vou mostrar aqui um pouquinho de cada. E aí eu pretendo fazer um segundo vídeo falando das regras e fazendo gameplay. Então a primeira coisa é que vem com as miniaturas, miniaturas de papel. Vem 45 miniaturas. E são muito legais, muito bonitas aqui. O design é do Rafael Sinotti lá, que é um dos ilustradores oficiais do Coisinha Verde. Muito bacana. Olha só. E aí você monta. Eu gostei muito da base. Na versão anterior, ficava um pouco difícil de parar em pé. Aqui está 100%. Aí tem as cartas de salas, que são 25, alguma coisa assim, 24. São bastante. Tem muitas salas. E ela mantém um visual bem próximo do anterior. Que é fantástico. Gosto muito. Então ela é modular. Você embaralha e você tem uma certa ordem para você montar. E o legal é que nessa nova versão, o jogo só termina quando todas as salas foram colocadas. Então é uma masmorra completa. O que vai mudar é a ordem, a sequência em que elas aparecem. E cada sala ativa determinados... tem determinados elementos. E... Então sempre vai ser um gameplay diferente mesmo. Aí tem as cartas de evento. Os eventos, eles acontecem sempre. Eles ativam certas habilidades, certas ocorrências da masmorra. É muito interessante. É muito interessante. Tem as cartas aqui de itens, que se dividem em quatro tipos diferentes de itens muito bacana. Aqui as fichas de personagens, que temos... Um, dois, três, quatro, cinco, seis personagens. Eu gosto muito, esse é meu favorito, que é o Afonso. Esse clérigo meio... sei lá, tem cara de maluco inquisidor. Aí você tem os subchefes, que são quatro. Você tem o Rei Rato, Mestre Vampiro, Aracnoide, Coveiro. Cada um tem suas habilidades que são ativadas pelos eventos, que podem ser ativadas. E você tem os três chefões, que são o Venenoso, o Othog, o Devorador, e o Emkoth, o Lorde das Chamas. Que são muito poderosos. Muito poderosos mesmo. Inclusive tem até um modo de aventura, que é o modo campanha. Em que você vai entrar três vezes para enfrentar cada um deles numa certa sequência, que é muito bacana também. Ele é um jogo que pode ser jogado solo, ou pode ser jogado em até três pessoas de forma cooperativa. Que vai ser o mesmo... as mesmas regras do jogo solo. Com a diferença é que no jogo solo você controla os personagens de um a três. Você pode tentar entrar sozinho, mas você não vai conseguir terminar se você entrar com um único personagem. Já te falo isso. A menos que os deuses do dado realmente estiverem presentes. No final da aventura o seu personagem pode ficar traumatizado caso ele morra. Pode ser que ele não tenha morrido de verdade, mas ele tenha recebido algum tipo de ferimento grave. Como perder um membro, ficar caolho. Muito bacana. Isso no modo campanha, né? Não necessariamente ele morreu. Ele ficou extremamente ferido e aí na próxima aventura ele tem essas penalizações. Enfim, é um jogo que soube manter a proposta da versão anterior, mas as regras foram lapidadas. E eu gostei. Aí terceiro, mas você sempre fala que você não gosta de segundas edições, mas eu gostei porque na verdade essa segunda edição ela faz o contrário que geralmente as segundas edições, terceiras, quartas fazem. Que é colocar mais coisa. Na verdade essa segunda edição aqui, ela simplificou muita coisa. Então ela está com regras mais diretas, mais simples e mais funcionais do que a versão anterior. Então na verdade pra mim, que sempre vou privilegiar o mais básico, o mais simples, veio muito a calhar. Além de ter ficado visualmente mais bonito. Recomendo demais. Logo logo eu vou fazer um vídeo de gameplay. E nesse vídeo de gameplay eu vou comentando as regras detalhadamente, tá bom? Um abraço, maleus. Eu sempre lembro do Avantasia. Maleus, maleficar um delô.